Pronto, já estamos aqui agora, Alvivaço com a Bianca Brasil, que na verdade, fiquei sabendo hoje, Bianca Brasil, o Brasil não é sobrenome, na verdade é Bianca Beatriz Alves de Araújo. Explica pra gente, é fake news esse trem de Bianca Brasil? O que é isso? Bom, primeiramente, bom dia a todos, obrigado pela audiência, desde já quero agradecer a Nação Azul e a todos que me acompanham. Sim, sou uma fake news, foi quando eu era criança, com 9 anos mais ou menos, quando eu comecei a jogar futebol mesmo, levar um pouco mais a sério meus pais e meu empresário na época que era o meu treinador, começaram a falar que eu precisava de um nome de mais expressão e Bianca Beatriz não estava com tanta expressão, Bianca Alves também não, Araújo também não, então a gente começou a pensar em nomes e vocês já podem imaginar quantos nomes saíram com a minha mãe lá falando, mas quando falou Bianca Brasil, minha mãe falou, não, você vai pra fora do país, é bom que vão saber que você é brasileira. E aí pegou, meu pai sempre me filmou, me gravou nos jogos, treinos e sempre colocava no nome do vídeo Bianca Brasil e acabou pegando, hoje em dia muita gente me chama de Brasil, nem me chama de Bianca, mas sou uma fake news. Bianca, seguinte, inclusive você já foi, já jogou na China, é o seguinte, você já conquistou Libertadores, tem passagens por grandes times, grandes camisas que tem uma estrutura do futebol feminino, o Corinthians, o Palmeiras, o Inter e nesse projeto do Cruzeiro de fazer o futebol feminino crescer, uma das coisas era trazer uma craque, que foi você, como que você encara essa responsabilidade de assumir isso, de ser a craque do time? Levo isso muito natural, sei que é uma grande responsabilidade vestir a camisa do Cruzeiro, vestir a camisa 10, é a primeira vez no time profissional vestindo a camisa 10. Sei do peso, mas com tudo que, com toda a aprovação e toda a valorização que eles tiveram comigo, me sinto em casa, me sinto leve e levo isso na maior naturalidade possível. Inclusive teve um vídeo no vestiário, você chamando essa responsabilidade, falando com as meninas e tudo mais, né? Você está assumindo realmente isso, né? É, eu passei por bastante clube, bastante campeonato, sei da responsabilidade que é, naquele jogo só veio na minha cabeça passar tranquilidade, que era o que eu queria ouvir naquele jogo, a gente sabe do peso que é jogar contra o Corinthians, 33 mil pessoas, a gente sabe que isso não é normal, a gente só tem esse tipo de visibilidade nas finais de campeonato, a gente tem que saber aproveitar esses momentos e desfrutar realmente do momento, então tentei passar isso para as meninas mais novas e essa tranquilidade, para a gente poder fazer um grande espetáculo que foi naquele jogo, a gente foi histórico e independente se ganhamos ou perdemos, a gente fez história naquele domingo. Pela primeira vez um time mineiro chegou em uma decisão de um campeonato nacional, inclusive você trouxe aqui, a gente tem que valorizar muito, né? A medalha aqui, a gente pode mostrar para vocês aí, muito legal também, isso faz parte de uma evolução do futebol do Cruzeiro, inclusive esses dias eu estive lá na Toca da Raposa e vocês treinam na Toca 2, não é isso? O que é a importância de vocês estarem utilizando essa estrutura do Cruzeiro mesmo, assim? Importante demais, a gente sabe que hoje na A1 do Brasileiro, que é a Série A do Brasileiro, é um feminino, tem 16 times, desses 16 times, acho que dá para contar, uns três devem treinar no mesmo local do masculino e mais do que treinar, a gente vê a valorização que eles têm, não é uma obrigação a gente estar lá, desde a portaria, a cozinheira, todos os funcionários tratam a gente olho no olho, com muito carinho, então a gente se sente realmente em casa, a gente sabe que esse tratamento faz muita diferença, é o que a gente sempre buscou no futebol feminino e ter essa valorização só nos deixa mais tranquilo lá dentro de campo para poder trabalhar. Você que está lá dentro, conta um pouquinho para a gente como é que é o departamento de futebol do Cruzeiro, que está crescendo, o número de funcionários do departamento do feminino está crescendo, o Cruzeiro hoje tem, por exemplo, aqui em Saito, que é uma diretora de futebol exclusivo do futebol feminino, qual é a diferença que isso faz e como é que é esse dia a dia com esse departamento crescendo? É importante, a Kim é uma mulher que cuida muito bem da gente, sabe das nossas lutas, entende do futebol feminino, assim como a Bárbara, a gente tem coordenadora que é a Babi, temos supervisora que é a Ellen, nutricionista, fisioterapeuta, mulheres trabalhando com mulheres, e a gente sabe o quanto isso é importante, temos fisioterapeuta, temos analista de desempenho, a gente sabe o quanto isso faz diferença para a gente, nutricionista, então a gente tem toda a estrutura realmente, não é uma coisa que eu só falo para engrandecer o Cruzeiro, mas sim, eu vivo isso todos os dias e eu sei o quanto isso faz diferença, claro, a gente está falando somente do Cruzeiro, mas tem muitos clubes que estão muito abaixo ainda, não tem uma estrutura e estou falando de coisas básicas, hoje a gente tem GPS que pode saber nossa métrica, o que a gente precisa evoluir, o quanto a gente precisa melhorar e outros clubes não tem nem isso, às vezes não tem uma estrutura de alojamento, não tem alimentação, então a gente está falando do Cruzeiro, hoje eu vivo realmente o meu melhor momento, no melhor clube, me sinto muito valorizada, mas quero e sonho muito que isso seja para o futebol feminino. E o resultado já começa a aparecer e rápido, porque o Cruzeiro tem uma evolução notória no futebol feminino, em 2021 sobe de divisão, em 2022 briga para permanecer no Brasileirão, em 2023 ganha o Campeonato Mineiro e também chega na segunda fase do Campeonato Brasileiro, e agora em 2024 já chegando na decisão do torneio nacional, da Supercopa do Brasil. Qual que é o próximo passo do Cruzeiro, o que vocês estão planejando agora para 2024, daqui a pouco começa o Brasileirão, né? Sim, a gente sabe de todo investimento, quando eu cheguei aqui já sabia qual eram as nossas metas, era chegar realmente, classificar no Brasileirão, era vencer o Campeonato Mineiro, eu acho que é simples, você valoriza, você investe e o resultado vai vir, e é isso que o Cruzeiro está fazendo, e eu espero que isso sirva de exemplo para os outros clubes, realmente, porque o que o Cruzeiro está fazendo é o diferencial, e eu tenho certeza que a gente vai colher muitas coisas, vamos dar muitos passos largos, e espero que isso seja não só para o Cruzeiro, mas para a modalidade, porque a gente precisa realmente desse conhecimento, a gente merece realmente esse reconhecimento, e eu espero que a gente dê passos largos na modalidade, a gente está pronta para esse Brasileirão, acho que a gente só fez três partidas esse ano ainda, e a gente já mostrou a cara do Cruzeiro, o quanto a gente vai brigar nesse Campeonato Brasileiro, jogamos contra uma grande equipe na final, que foi o Corinthians, a gente sabe que é elite do futebol hoje no Brasil, e a gente quer muito esse Brasileiro, acho que a gente está pronta, com toda a estrutura que a gente está tendo, você viu lá na Toca 2, a gente vai chegar muito bem para esse Brasileiro e vamos em busca desse título. Gente, tem um detalhe aqui que é importante, a Bianca é boa de bola, e agora vocês estão percebendo que ela fala muito bem aqui também, né? Inclusive, dona Globo, fica esperto, porque ela tem mais uns 10, 12, 13 anos de carreira, mas depois se liga como ela tem o dom também da comunicação, gente. Bora, Bianca, dá boa noite para o William Bonner. Esse momento é muito especial, entendeu? Boa noite, William. Boa noite. Podemos começar. Minha mãe é muito fã do William, ela assiste muito o jornal, e ela sempre falou dele. Eu tenho certeza, só dela me ver na Globo, ela já vai ficar muito louca. Mas se ela me ver o Bonner me devolvendo boa noite, esquece. Boa noite, até amanhã. Nível título. Não, certeza, certeza. O pós-treino das meninas tem sido de pura resenha jornalística. O que é seu nome do estado? Ah, meu Deus, corta. As jogadoras do Cruzeiro estão gostando bastante desse negócio de brincar de jornalista. No dia do jogo elas vão estar lá em campo, mas nesse momento eu vou entregar a missão para você, para ver o que você é pronto por aí. Rafa, por favor, me diga aqui, como está a expectativa para a Ladies Cup? Rafa, a gente está ansioso, né? Se preparando bastante. Competição é importante, né? A Ladies Cup. A gente sabe que é o terceiro ano dessa competição e é sempre a visibilidade é muito boa, né? Trouxemos as jogadoras até a Globo. A missão? Ler o TP. O texto usado pelos apresentadores. Não sou boa com o TP, eu acho. Fala a primeira parte, fala a segunda parte, fala a terceira parte. Não vai sair falando. E agora vão confiantes para mais um desafio. Será a primeira competição que o Cruzeiro irá participar. É, foram bem. Mas melhor ficar no futebol mesmo, né? Vamos para os policiais. Uma surpresa que a gente separou aqui para você. É melhor continuar na bola. Por enquanto, por enquanto, né? Com certeza, eu me sinto muito à vontade em frente às câmeras. Acho que desde nova, minha mãe sempre me gravou, meu pai também sempre me gravou nos jogos. Então, eu sempre me senti muito à vontade para falar e sei da importância. A gente tem que aproveitar esse momento. Não é sempre que a gente está na Globo, não é sempre que a gente está com tanta visibilidade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, dar voz para o futebol feminino, porque a gente merece muito isso e sei que a gente vai dar muitos passos largos na modalidade. Que isso seja cada vez mais comum. Agora, o seguinte, gente, a gente já botou a Bianca em umas enrascadas também. Tudo bem que foi lá em Aruba, coisa chique, coisa fina, né? Mas quer ver? Pode soltar aí, pode soltar um pouquinho. O que a Bianca já teve que encarar? Teve uma prancha ali que tinha que voar num jet ski de água? O que era aquilo lá? Como é que foi isso aí? Foi uma experiência muito louca viver aquilo. O Cielo. Acho que mais do que estar na Globo, acho que é viver e pegar um pouco da experiência da Dayane, da Figaray, que hoje eu tenho uma amizade muito boa com ela, o César Cielo. Eu acho que toda a equipe da Globo me trataram muito bem. Foi uma experiência incrível. Fazer outros tipos de esporte, né? Esse é muito, muito difícil. Mas eu consegui me sair bem. Deu pra brigar. E dá trabalho pra ser televisão também, né? Muito trabalho. Você viu, né? No dia a dia eu vi que é muito diferente. Passa pouca coisa, mas você sofre atrás das câmeras. Bianca, quero te agradecer muito por esse bate-papo aqui. Que tenha uma carreira de sucesso em 2024 agora, iluminado também. Obrigado por atender o nosso convite. Agradecer também o Cruzeiro, né? Porque liberou a atleta pra vir aqui num domingo. Que tem lá treinamento, a semana, a programação, tudo. Muito obrigado, viu? Quero agradecer muito. Espero que isso se torne cada vez mais normal a gente estar por aqui falando de futebol feminino. A gente sabe o quanto é importante, o quanto a gente merece isso. E quero agradecer muito a Nação Azul por nos acompanhar. Está sempre mandando mensagem de carinho nas redes sociais. E peço a vocês pra nos acompanhar nesse Campeonato Brasileiro, porque a gente vai precisar muito de vocês.